Agora o que tem repercutido bastante, Tiago, o doutor Pessoa já veio com esse discurso há algum tempo, de chave alternativa, por exemplo, é exatamente o ex-senador João Vicente Claudino, que na semana passada, hoje está com oito dias, sexta-feira passada, ele se filiou ao PTB, retornou ao PTB, reconhecendo até as limitações do partido para assumir uma postura mais de oposição, mas o ex-senador permanece atuando fortemente no campo da oposição, até preocupando setores do governo, que hoje eu conversei com algumas lideranças governistas, afirmando, inclusive, querendo saber detalhes sobre a presença do ex-senador nessa articulação, considerando que o PTB, o partido ao qual ele é filiado, hoje integra a base governista e está aí no caminho de apoiar a reeleição do governador Wellington Dias, Tiago. Nós estamos com o ex-senador João Vicente Claudino aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Obrigado pela presença. Boa tarde, senador. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, senador. Existe realmente a estratégia de compor uma chapa de oposição, tendo também doutor Pessoa nela? Olha, Tiago, nós quando voltamos ao PTB na sexta-feira, nos filiamos novamente, nós reafirmamos isso. Reafirmamos que colocavamos o nosso nome à disposição de uma pré-candidatura majoritária ao governo. Claro que você não é candidato de si mesmo. Nós temos que ser candidatos de um sentimento coletivo de pessoas, que entendam que nós possamos contribuir para a construção de um Piauí diferente, moderno, eficiente, com mais qualidade de vida, como o doutor Pessoa falando bem claro aí, com programas sociais efetivos, com a geração de emprego, que é o que nós aprendemos a fazer na vida, e conseguindo agregar forças, aglutinar forças políticas, partidos políticos, que tenham esse mesmo compromisso, esse mesmo sentimento de Piauí. E o doutor Pessoa, eu coloquei isso lá de uma maneira bem clara, nesse processo até a minha filização, como em torno de oito ou nove partidos, nos apoiaram nesse momento. Então, eu agradeci a todos que nos apoiaram, e dali gera um compromisso, um compromisso de gratidão por todos eles, e pelo doutor Pessoa da mesma forma. E lá eu colocava, aqui, em doutor Pessoa, sendo o candidato a senador, certo? A luta dele pelo Senado seria a nossa luta também, de colocarmos lado a lado, ombreados com ele, para que nós pudéssemos ajudá-lo, e nesse momento de depuração política nacional, nós possamos dar ao Piauí uma opção de uma pessoa com a cara de Piauí, com o sentimento de Piauí, para representar no Senado Federal. Esse é o nosso entendimento. Agora, senador, o senhor esteve também presente, com muita ênfase, inclusive foi o primeiro a anunciar a filiação do senador Elmano Ferre ao Podemos, saindo do MDB, que é um partido governista aqui no Piauí, indo para o Podemos, o partido de oposição. E hoje, uma semana depois, isso declara apoio à candidatura de doutor Pessoa ao Senado, caso isso venha a se confirmar. Aí, lideranças, eu já ouvi também bastante, lideranças governistas, afirmam o seguinte, e por que, então, João Vicente Claudino não foi para o partido de oposição declarado, e sim para o PTB, que é um partido governista? Primeiro o seguinte, é melhor você trilhar os caminhos que você já conhece. Então, eu tive dois partidos de filiações partidárias. O PSDB, que me filiei em 1997, depois saí do PSDB e o PTB, que me filiei em 2001. De lá para cá, só o PTB. Então, fazer esse caminho, esse retorno, esse renascimento político, é muito mais tranquilo, tranquilo pela composição de forças internas que faz o partido, que você já conhece. Apesar do PTB ter diminuído um pouco de tamanho em termos de lideranças políticas, mas é uma sigla importante dentro da conjuntura política do Estado do Piauí. E partido nenhum, Elivaldo, Tiago, há uniformização de ideias ou de pensamento. Então, há divergências em todos os partidos. Eu me lembro que em 2006, o Lula candidato à reeleição de presidente da República, o senador Eduardo Suplicy colocou no PT o nome dele para disputar a convenção. Uma prévia já. Uma prévia. Então, defendendo... O Tarso Girro também saiu isso. Sim, então, em todos os partidos. Vi aqui um pouco mais de um mês atrás, o ex-ministro João Henrique Souza, que reafirmou aqui no programa que ganharia convenção, mas estava retirando o nome pela força que tem o argumento de candidatura própria de um partido. Então, isso é muito forte. Não quer dizer que o partido não possa tomar outro rumo. E isso eu reconheci lá na minha filiação. Então, nós voltamos para o PTB para colocar o nosso nome à disposição, defender a ideia. É o ambiente que é propício para isso, para quem defenda ideias, construa soluções, principalmente para o Estado do Piauí, dentro do ambiente... E se o partido ratificar, como a tendência é, o apoio à reeleição do governador Ovalenton? Mas isso é o que eu estou lhe dizendo. Eu acho que o argumento de candidatura própria é muito mais forte do que qualquer outro. Ah, perfeito. Então, o partido poderia se contrapor a esse argumento se o partido tivesse, numa outra chapa, um espaço majoritário. Eu não estou vendo isso. Então, o partido, desde 2006, enquanto eu fui presidente do PTB, 2006 foi chapa majoritária, 2010 chapa majoritária, 2014 chapa majoritária. Então, agora, o PTB está fora de chapa majoritária. Teria com a possibilidade da minha candidatura. Esse era o caminho de ter uma chapa majoritária no Piauí. Onde é que Elmano entra nessa composição? O Elmano estava filiado ao PMDB, MDB, e nos pegou de surpresa quando ele se filiou. Muita gente não entendeu porque da saída do PTB para o PMDB. E agora ele saiu do MDB para o Podemos. O Podemos ficou sem um comando estadual pela representação que tinha aqui no estado do Piauí, pela amizade que ele tem ao senador Álvaro Dias, que amanhã estará aqui em Teresina como pré-candidato a presidente da República. O senhor vai recebê-lo? Vou recebê-lo. Para mim, é um grande candidato para o país. Muito, muito bom candidato. E o Elmano, agora, ele se insere no debate político. porque agora ele controla o seu próprio destino político. Não faz parte de uma agremiação política sem desmerecer nada pelo tamanho político que tem o PMDB, o MDB hoje, mas ele se insere no debate político. E aqui você falava, Levaldo, você e o Tiago, eu defendo uma tese da oposição unida, de um candidato único. e não é inventando moda. É porque em 2010 eu vivi isso. A oposição tinha dois candidatos que disputavam, eu e o ex-prefeito Silvio Mendes, e nem isso garantiu a vitória da oposição. Pessoas que caminharam no primeiro turno comigo, ao fazer a opção do segundo turno, a grande maioria preferiu o candidato do governo. Não há um fechamento como houvesse automaticamente a transferência. Quem é oposição, oposição se junta. Não, eu não vi isso. Então o senhor defende uma aliança aqui hoje, por exemplo, desse grupo que tem à frente o deputado Luciano Nunes, com esse outro que está sendo formado e que o senhor tem acompanhado mais de perto com o Elmano, o doutor Pessoa? Claro. Essa é a minha tese. Mas já o Elmano, o senador Elmano, já o doutor Pessoa, como falou na própria entrevista, eles também admitem uma terceira via, como o doutor Pessoa chama de candidato alternativo, um outro nome a ser colocado. Estou dizendo, isso são teses políticas. Não sou dono da verdade, mas na que eu defendo, eu vivenciei. E a candidatura João Vicente, qual a possibilidade real dela se concretizar? Olha, Levaldo, nós colocamos pretensões na rua. São possibilidades, são pretensões que você não é colocado o candidato por si próprio. Você primeiro tem que colher o sentimento das pessoas, de homens e mulheres do Piauí, de cidadãos e cidadãs piauiense, e daí buscar juntar entendimentos e forças políticas com um único compromisso. Não é compromisso político, meramente entre partidos políticos. E nós temos gastado muita energia no Piauí, Tiago, em fazer só política. Só política. Eu tenho falado isso, reiterado às vezes. Mas é compromisso com a transformação social e econômica do Estado. Essa é que deve ser a grande causa do Estado do Piauí. A grande causa, a minha maior preocupação. E se houver esse entendimento, aí sim, você constrói candidaturas viáveis. O senhor já começou a auscutar esse apelo popular? Tenho auscutado, Tiago. Agora, a gente vai partir para a escuta científica, técnica científica, através de pesquisas, para que a gente possa avaliar bem. Como eu disse, a gente tem que ter o equilíbrio, a serenidade necessária para ler com muita isenção esses dados. Nós tínhamos visto uma pesquisa que foi divulgada um pouco mais de 30, 40 dias, onde no quadro espontâneo quase 80% de Piauí não tinha um nome para candidato a governador. Quase 80%. E isso se falando de seis meses antes da eleição. Isso é preocupante. Preocupante. A você não dizer o nome, não manifestar uma opinião política em relação a um quadro que é de suma importância para a vida do Estado do Piauí. Do lado governista, os deputados do PTB e o próprio governador, o Wellington Dias, já revelaram o desejo de contar com o seu apoio, com a sua presença, inclusive, na chama majoritária, ou como vice, ou como candidato ao Senado e tudo mais. Essa possibilidade, senador, o senhor descarta completamente, não tem entendimento, não tem nenhuma possibilidade? Olha, não é nem falta de entendimento, eu acho que é de conceito de gestão. Eu não tenho um problema com o pessoal. Sobre até que o governador não cumprimentou no seu retorno ao PTB. Eu agradeci o cumprimento dele. Foi eleito na chapa do governador? Fomos eleitos. Em 2006, foi eleito senador na reeleição do governador. Em 2014, o Elmano foi eleito também da mesma forma. Não há aqui nenhuma questão de longe, até porque o governador é uma pessoa muito urbana, cordial no contato, isso não tem. É uma questão de conceito de gestão. A visão que nós temos hoje, do que eu vejo do Estado do Piauí, está muito longe daquilo que eu acho que é importante para que verdadeiramente a gente mude a face econômica do Estado e transforme vidas, construa destinos diferentes para o povo do Estado do Piauí. Certo? Eu acho que a gente precisa dar saltos maiores, sermos mais ousados, termos investimentos concretos. Hoje, a máquina consome um custeio elevado, por um modelo diferente. Então, eu acho que nós temos que inverter essa lógica e aí sim nós vamos transformar o Piauí. Eu soube que no encontro de hoje de manhã ficou definida uma agenda a ser cumprida. O senhor disse que precisa ainda ter resultado de pesquisas. O que se tem? O que ficou determinado? Ficou conversado isso. Inclusive, falamos, ele foi ligado para o presidente nacional de Solidariedade, o Paulinho da Força, foi marcado pelo Paulinho uma visita ao Piauí no dia 3 de maio, um encontro do Solidariedade, deve ter, o partido comandar os convites para que, deve trazer nessa data, não sei se vem só o Paulinho, ou o pré-candidato também, parece que o Solidariedade coloca o nome do Aldo Rebelo, que deixou o PSB, ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara e se filiou o Solidariedade, como uma possibilidade até de candidatura majoritária-presidente ou compondo uma coligação em chapa de presidência da República e daí se afinar, Tiago, mais essas caminhadas, certo? Vamos sentar com o Elmano, vamos sentar com os outros partidos, com o Pessoa e afinar uma caminhada para que a gente possa justamente ter nesse aferimento da opinião popular uma radiografia mais, não é nem uma radiografia, agora o mais moderno é a ressonância magnética da opinião do nosso povo. Agora, o senhor tem falado muito, senador, em conceito de gestão, essa expressão que o senhor usou agora há pouco, conceito de gestão, ou seja, uma visão muito focada no executivo, significa dizer que o senhor reafirma que já tem dito isso, descartar outras possibilidades majoritárias como vice-governador e senado? Tranquilo, o que eu tenho dito a você, até quando você ia me entrevistar, eu dizia, Livaldo, não tem nem novidade, mas você insistia e a gente conversava e eu reafirmava isso, por uma questão de perfil, de vice, eu acho que se fosse um caso desse, o PTB teria outros nomes e no caso de senador, eu cumpri minha missão, eu acho que foi, não me arrependo de ter da experiência de senado, contribuímos com o Piauí, ajudamos o estado, queríamos ser ajudados muito mais, mas agora o legislativo tem o seu tempo certo, o seu ritmo, é diferente do executivo, ainda hoje, Livaldo, há obras de emendas nossas, colocadas, depois de ter deixado há quase quatro anos, Tiago, o mandato, mas sendo, até iniciando, um dia desse eu recebi um e-mail de Simões, que em outubro do ano passado foi conveniado uma reforma do estádio municipal que nós tínhamos colocado, quer dizer, três anos depois que nós deixamos o mandato, então é um ritmo lento, se perde muito tempo, às vezes, quando o recurso vai, o valor da obra não é mais aquele, por isso que a gente vê em Telezão, às vezes, obras inacabadas que precisam, novamente, de mais recursos para que ela realize o seu princípio público de atender uma necessidade da população. Senador, se essa escuta popular que vai ser feita não indicar uma viabilidade no aspecto que o senhor está pensando, o senhor teria alguma dificuldade em apoiar Luciano Nunes ou o senhor se uniria à ala do seu partido que pretende apoiar a reeleição do governador ou o ele disse? Não, não, aí eu tenho que manter a coerência, eu acho que essa é uma pergunta boa, Tiago, e se nós estamos aqui defendendo um conceito de gestão diferente, então nós temos que conversar e primeiro reconhecer, se numa pesquisa não tem esse indicativo, nós temos que ter autocrítica e reconhecer, isso aí é tranquilo, não há nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Depois, é buscar na oposição esse entendimento, de chapa para que se forme a chapa. Por exemplo, na própria chapa que está colocada hoje na oposição, já tem os dois candidatos a senadores, certo? Você refere à chapa do Luciano que é Robert Hughes e o Wilson Martins? Sim, já tem os dois candidatos a senadores, então, para unificar onde é que estaria aí, por exemplo, a possibilidade de candidatura ao Senado do doutor Pessoa, está certo? Já tem dois candidatos. Então, tem que se discutir e costurar para que se busque esse entendimento. Você acha que esse grupo foi precipitado, senador, ao fechar já três dos quatro cargos majoritários? Elevaldo, a política do Piauí, pela sua história, principalmente de 94 para cá, ela tem uma característica muito própria. Isso em 94, o Monsanta, ele colocou sua candidatura em junho. o próprio governador Wellington Dias colocou sua candidatura em junho. Em 2010, eu liderei pesquisa para o governo nove meses antes da desincompatibilização. Depois, foi o governador à época, o Luís Martins, assumiu, mudou o cenário político. E o senador Elmano, em 2014, foi colocado o seu nome para candidato em junho. O deputado Marcelo Castro se lançou candidato a governador em dezembro de 2013, não foi candidato a governador. Então, tem essa especularidade, eu acho que cada um sabe o seu tempo. Agora, quem melhor sabe o tempo é o povo, que é ele que escolhe. Então, não tem essa história de ser colocado antes ou depois. Eu acho que cada um definiu sua estratégia, é colocado. eu não pretendia fazer isso. Eu acho, para mim, eu preferi fazer dessa maneira e vamos ver. Vamos ver como se desenrola todo esse processo. E se o PT bem placar o nome na chapa majoritária governista? Esta semana, os deputados abriram aí a disposição de lutar por uma vaga na chapa majoritária. Aí, quem defende aliança com o governo, pelo menos, tem o argumento válido de ter um nome na chapa majoritária. Mas não altera a sua posição política? Não, mas eu acho que aí sim, porque fica a um nível de discussão dentro de partido muito válido, muito válido, certo? Como estava esse debate interno também no próprio PMDB, certo? Mas sem ter, que o ex-ministro Henrique cobrava, sem ter nada oficial, era tudo hipótese. Então, se o PTB, que sempre teve vinchar para a majoritária, buscar esse entendimento, e tem, mas aí desaloja também o PMDB. Então, você que colocou essa hipótese, você vai botar o PMDB aonde? Não, não, mas só, é, ou o PMDB ou o PT, né? Um dos dois. Pois é. Porque o PT, inclusive, tem um respaldo nacional para bancar, até as últimas consequências, a reeleição da senadora Regina. Não tenha dúvida, escutei isso também, através da imprensa, que tem esse ato de apoio a essa possibilidade. Mas esse é problema para o governador. É, não vamos, não vamos, essa batata quente para mim não. Vamos falar só da questão do conceito de gestão. Na política, lá resolve. O que o senhor defende falando em conceito de gestão? Qual seria o norte de um projeto para o Piauí? Olha, eu acho que nós temos potenciais imensos dentro do Estado. Isso é decantado e tudo, vira, é uma retórica requentada, mas que a gente, de fato, tem que buscar fazer com que os investimentos se direcionem para essas áreas, porque eles têm um efeito multiplicador na economia do Estado. Você vê uma trancerrada no cerrado do Piauí, que vocês sempre colocam aqui e cobrem isso, a dificuldade, se nós temos um grande potencial do agronegócio, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma logística para transformar isso aí que encarece o nosso produto. Primeiro, que nós não transformamos lá, não agregamos valor. Segundo, que encarece o nosso produto e aí nós perdemos uma coisa que é importante hoje no mercado globalizado, é competitividade. Então, nós começamos a ter o nosso produto muito mais caro do que nas outras áreas. Nós temos um potencial imenso em determinadas áreas que nós não vemos o foco voltado para o investimento nesses segmentos. Então, nós temos uma nossa economia onde mais de 70% é setor de serviço por falta justamente de uma participação maior e de uma parceria maior do Estado como indutor de prosperidade e desenvolvimento na área do agronegócio e na área da transformação industrial. Isso demanda investimentos. O senhor acha que o Estado tem cacife para isso, para tomar adiante um programa de investimentos? Primeiro, se gastar menos com aquilo que não tem um efeito multiplicador, custeio de Estado, aí nós vemos coordenadorias que jamais deveria existir, quantidade de secretarias, certo? E qualificar o gasto público. Hoje, o maior desafio do gestor público é a qualificação do gasto público, é gastar bem. Não tem recurso sobrando, mas é gastar bem porque aí ele tem um efeito diferente na avaliação econômica do Estado. Senador, eu tenho feito essa pergunta para vários políticos de diversos partidos. Esse momento do país hoje com a prisão do ex-presidente Lula e a influência aqui na política local. Qual a ideia que o senhor faz? Qual a ideia que o senhor tem sobre isso? Elivaldo, eu tenho que reconhecer que eu não tenho uma opinião formada. Eu não sei. O Lula é um grande líder. A gente tem que admitir isso. Em todas as pesquisas, ele estava em primeiro lugar. No Nordeste, principalmente, ele tem uma empatia, uma penetração muito forte. O caso da prisão se influencia no momento eleitoral, numa vitimização e trazer para o candidato, eu acho que quem transfere voto, por mais que ele tenha, já tem aquela transferência inercial, normalmente, que ocorre. Mas tem a transferência também dos candidatos que querem receber essa transferência de voto, está num momento bom também de receber essa transferência para que ele possa conquistar com esse apoio a vitória eleitoral. então, eu não tenho uma opinião formada de se será bom ou ruim, certo? Eu apenas lastimo que isso tenha ocorrido nesse momento na vida política nacional. Tudo bem, nós conversamos aqui com o ex-senador João Vicente Claudino, tratando de vários assuntos relacionados à política. Quero agradecer sua participação aqui no Jornal do Piauí desta sexta-feira. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Elivaldo. O senhor, inclusive, tem uma viagem internacional agora, mas é uma viagem desvinculada de turismo. Trabalho, trabalho. Nós vamos para o país buscar investimentos e tecnologias novas para gerarmos mais investimentos no Estado, em fábricas do grupo e com novas tecnologias modernas. Coisa não só que você conversou com eles, não só comparada ao Brasil, mas ao mundo tecnológico que hoje está aí na produção. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.